Fala pessoal, beleza? Voltando aqui com a minha instalação recente do Windows 7. No vídeo passado a gente fez a internet funcionar com o programa 3DPnet, só que não adianta ter internet se a gente não tem o navegador compatível, né? O navegador que vem aqui no Windows 7, lembrando que eu tô com o Windows 7 aqui de lançamento, tá? A versão sem service pack. Então a versão que vinha, pessoal, do Internet Explorer no Windows 7 é o Internet Explorer 8. Então a primeira vez que eu tô abrindo aqui o navegador, eu vou clicar em avançar, fazer tudo aqui o padrãozinho, ó. Só que é um navegador que não é mais compatível, ele não vai entrar em praticamente nada, né? No máximo aqui a gente consegue entrar no Google, ó. Dando o Google aqui ele entra, faz umas pesquisas, mas no site em si ele não entra, tá? Então tá até carregando aqui. Tá um pouquinho lento, né? Deixa eu tentar aqui o YouTube, ó. Pra ver. Ó, tá vendo? O YouTube não entra, ó. Ele fala com o navegador incompatível. Nem o Google agora entrou, tá? Vou dar uma atualizada. Agora entrou, ó. G1. Pesquisou. Vou entrar aqui no site da G1. Nada. Então é um navegador que não dá mais pra usar, ok? Agora, tem navegador compatível ainda com o Windows 7, pessoal? Tem, tem vários. E um dos que eu gosto, e vou mostrar aqui pra vocês, é esse daqui, ó. Que eu tenho até separado. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Que é o Firefox ESR. Eu vou até aumentar aqui, ó. Firefox ESR 115.13. Você baixa direto do site lá do Firefox, tá? Eu vou instalar ele. Essa versão ESR é uma versão estendida, tá? Então, ainda tá recebendo atualização. É um navegador compatível ainda com o Windows 7. Não durante muito tempo, tá, pessoal? Daqui a pouco também, ele vai parar de perder o suporte. Bom, agora eu vou fazer a instalação padrão dele, ó. Vou deixar ele como navegador padrão mesmo. E vou mostrar aqui certinho, assim que ele abrir, pessoal, a versão pra você procurar aí na internet, tá? Eu não gosto muito de deixar links, né, no vídeo. Porque, às vezes, os links quebram. O site fica fora do ar. Então, eu gosto mais de passar o nome pra você procurar, ó. Vou clicar aqui pra iniciar o Firefox. Ele já fica aqui um atalhinho dele na barrinha de tarefas. E ele abriu aqui, pessoal. Pular essa etapa aqui. Pular essa etapa. Pular essa etapa. Iniciar navegação. Beleza? Uma introdução rápida. Aqui é a versão dele, pessoal. Ajuda pra ficar mais preciso aí pra vocês, ó. Firefox Browser. Extend Support Release. Ou seja, o suporte é estendido. Então, o Firefox padrão, ele parou de receber suporte. Mas o ESR, ele é uma versão com suporte estendido. Pra empresas que ainda utilizam o Firefox e tal, ainda tá recebendo atualização. E mais preciso é esse daqui, ó. 115.13. A versão que eu tô executando aqui de 64 bits. Ok? E ele tá atualizado, ó. Tá vendo? Então, ele tá recebendo atualização. Então, ele se torna, sim, um navegador seguro. Na data que eu tô gravando esse vídeo, deixando bem claro. Ele se torna, sim, um navegador seguro aí pro Windows 7. Na questão do navegador, tá? Agora, eu vou entrar aqui no site, ó. No YouTube. Você vai ver que vai entrar normal. Tá vendo? Vou pesquisar aqui o meu canal. Ó, tá vendo? Inclusive, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo aqui, pessoal. Windows 7. Fazendo a internet funcionar. Foi o que eu soltei agora de pouco, ó. 15 minutos atrás. Beleza? Então, ó. Tá aí, ó. Tá funcionando. O pesquisa aqui, ó. G1. Entrando aqui no site. Rapidinho, funcionando. Ok? Então, tá aí. Então, esse é o navegador que ainda dá suporte pro Windows 7. E é um navegador famoso, né? O Firefox. Então, às vezes, você encontra navegadores aí mais desconhecidos. Que, sei lá, não tem tanta confiança assim. Agora, o Firefox já é o navegador que a gente sente um pouco mais de confiança, né? O Firefox, o Chrome, o Edge, beleza? Aí, você pode aposentar o seu Internet Explorer. Você pode até desinstalar ele, pessoal. O que é que eu vou fazer agora? Por uma questão de segurança, já que a gente não vai usar ele, ele se torna um programa vulnerável a ataques, né? Então, um programa que você não usa. Você vem aqui, ó. Painel de controle no Windows 7. Muda aqui pra ícones grandes pra facilitar aqui em cima. Aí, a gente vem aqui, ó. Deixa eu achar aqui pra vocês. Programas e recursos. Tá por ordem alfabética. E a gente vem aqui, ó. Ativar ou desativar recursos do Windows. Acompanha o cursor do meu mouse. E já aproveitamos e tiramos aqui o Internet Explorer. Tá vendo? Desativa ele. E dá ok. Agora, ele demora pra fazer um processo aí. Pode ser que ele peça pra reiniciar o seu computador. Você reinicia. Mas aí, você se livra aí do Internet Explorer. Porque ele... Se você não tá usando, não tem por que manter aí um aplicativo que pode ser vulnerável, né? Ataque. Porque ele se conecta à internet. E você deixa somente o Firefox ESR. Agora, ele pediu pra reiniciar a máquina. Então, tá dando um recadinho, pessoal. Espero que tenha gostado de mais essa dica aí pro Windows 7, né? Pra quem ainda usa o Windows 7. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Um forte abraço. Falou! Um forte abraço.